Tranquilo? Galera, é o seguinte, mais um episódio de World Social Champions, mano, dessa vez eu vou pedir para você, já no começo do vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like aí que é muito importante para a gente, e é o seguinte, Palmeiras é a bola da vez, o time do Palmeiras está na final do Mundial de Clubes contra a Internacional e Classe Mundial, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo praticamente impossível, do Palmeiras vencer, mas assim como nós vencemos o Tigres na semifinal por 5 a 0 e ganhamos a Copa Libertadores do Corinthians por 4 a 2, tomando 2 a 0, viramos para 4 a 2, fomos campeões, eu acredito que contra a Internacional vai ser um jogo difícil, mas se nós jogarmos concentrados e marcarmos certo, Lautero Martínez, Lukaku, Marcelo, Daniel Bragança e um dos principais defensores dele, que é o italiano Bastoni, acredito que a gente consiga trazer a taça do Mundial de Clubes, tá certo? Palmeiras Internacional, Internacional e Palmeiras, deixa eu só ver o time aqui como é que está, que eu acho que eu vou fazer alguma mudança, Gustavo Scarpa ali pelo meio, Dudu, acho que eu vou manter o Dudu, cara, o Dudu jogou bem contra o Tigres, é, o goleiro fez ótimas defesas, né, é sensacional esse goleiro aqui do, 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 é, do Palmeiras, Matheus Timau, alguma coisa assim, e tem o Criston Varela, venezuelano, os dois tem nível 76, então não muda muita coisa, defesa 77, ambos com defesa 77, só o fôlego do venezuelano, o que é mais, é coisa de 3.0 aí, tá certo? É, Viveiro de Zaga, Gomes, Murilo, Piqueires, meio de campo Danilo, Dudu, Sanguijin, ataque Rafael Navarro, Lopes e Maciel, tá certo? Time do Palmeiras em escalado no 4-3-3, mentalidade de ataque, pressão alta, é, deixa eu colocar pressão normal aqui, porque não é muito bom jogar na emoção contra o time da Internacional, é um ótimo clube da Europa, que vai vir com fera cara, vai vir com Albán, Mila, Bastoni Federico, Yanique Marcelo Daniel Bragança, Nicolo Rakan, Lautero Martínez e ele Romero Lukaku, tá certo? é Romero Lukaku na verdade bom, ótimos jogadores como vocês podem ver aí distintas nacionalidades, o time do Palmeiras tem poucos jogadores estrangeiros, né não são muitos tem o Estevam, Matheus, Daniel Christoph, José Joaquim Piqueires e Gustavo Gomes, o resto tudo brasileiro jogadores tradicionais do futebol brasileiro, ótimos jogadores de passagem, mas aquela história é Europa, é Europa, Brasil é Brasil Palmeiras Internacional Internacional em Palmeiras bola em jogo pra você, ligaram na Globo, bora lá espero que a gente ganhe esse jogo mano lembrando que tá na classe mundial então não vai ser nada fácil mas lá vem o Palmeiras, cara Danilo, uma bela chance falei pra vocês que o Danilo tá jogando demais, velho bate pro gol golaço, rapaz sensacional, mano abre o placar sensacional agora é só segurar, velho é só a gente segurar esses caras que eles vão vir pra cima agora Internacional ele vai vir com tudo, cara tira a bola daí tira a bola daí tira a bola daí boa vamos, time vamos que o Mundial é nosso vamos que dessa vez o Mundial é nosso nossa, mano no finalzinho no primeiro tempo o juiz dá uma bola dessa aqui meu Deus tira, 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 tira ah, é gol sabia, velho mano, ele limpou o zagueiro, mano bom, começa o segundo tempo deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal Navarro, Lopes, Maciel, Danilo, Dodô Sanguijinho, Ribeiro, Pomes, Moreira o que que eu tenho aqui? Luan, 85 de Pesaro Figueiredo, 77 mano, eu vou substituir aqui eu vou colocar o vou colocar o Luan no lugar do do Piqueireza, entendeu? pra esse segundo tempo vamos, time vamos e é bem internacional, mano sabia que não ia ser um jogo fácil boa boa, Dudu é agora é agora lá vem Palmeiras Rafael Navarro José Maciel golaço, mano sensacional, velho sensacional vamos, time mano, mas é impressionante o que faz o ataque da Internacional os caras recuperam a bola muito rápido, pessoal é um time muito bom, cara tira a bola daí tira a bola daí boa se a gente fizer o terceiro a gente mata o jogo aí a gente segura tira, tira nossa, limpou o goleiro boa limpou o zagueiro o goleiro salvou velho termina seja isso termina pelo amor de Deus nossa senhora se esse cara vai empatar escuta o que eu tô falando mano acabou 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 termina mano acabou rapaz dali palmeiras mano dois a um sensacional velho mano primeiro mundial de clubes que eu ganho na classe mundial pessoal primeiro só que como a gente jogou bem contra o tigres é vinte bucos eu vim com confiança entendeu fizemos uma ótima temporada que a culpa do último vídeo aí sabe como a gente tava embalado no campeonato brasileiro infelizmente fomos eliminados na copa do brasil pro flamengo não ganhamos o brasileirão pro time do corinthians mas na final da libertadora a gente surpreendeu o corinthians perdendo 4x0 no primeiro primeiro 4x4 no segundo fomos campeões na semifinal o tigres por 5x0 demos com toda certeza a gente ia entrar com confiança entramos e por 2x1 foi um jogo mediano não foi um jogo nem difícil nem fácil do meu ponto de vista vamos ver as propostas que vão vir dependendo da situação eu vou tá indo embora o do Valmeiras agora como falei pra vocês aí eu ia ficar somente uma temporada mas dependendo da que eu vou tentar trazer o campeonato brasileiro e outra Copa Libertadores na América o ala de campeão bom títulos vencemos a Supercopa Copa Libertadores e Mundial de Clubes brasileirão série A fomos vice-campeões segunda colocação perdemos o campeonato para o Corinthians Copa do Brasil quarta de final fomos eliminados por Flamengo e no campeonato paulista fomos eliminados por time do Santos tá certo José Manuel Lopes é o nome dele cara o melhor jogador do Palmeiras em campo acompanhado de Rafael Navarro se eu não me engano acho que o segundo colocado é Rafael Navarro Palmeiras 9x0 São Bernardo campeonato paulista foi a maior vitória maior derrota 5x1 para o Palmeiras se eu não me engano foi um brasileirão pessoal esse jogo aqui foi um brasileirão mesmo o Corinthians meteu 5x1 na gente no campeonato brasileiro bom mas tá aí vamos continuar aqui está deslumbrado bora ver as propostas que vão vir olha mano Mônaco Mila eu nunca trabalhei no Mônaco lá na França lá tirar um print aqui pessoal para a gente poder pôr de capa e essa seleção aqui ó Kozovo sei lá que seleção é essa cara seleção da Europa seleção fraca né teria por que eu estragar minha carreira era uma seleção dessa aí mano vamos lá para o Mila pessoal eu vou lá para a Itália vamos treinar o time do Mila tá com um ótimo time é uma proposta boa é um time grande da Europa vamos ganhar conquistar tentar conquistar alguns títulos lá na Itália e vamos ver o que a gente consegue Mila vence a Liga e tal tal bom tá aqui o time do Mila eu não vou mexer agora a gente vai estar trazendo outro vídeo para vocês de uma temporada no time do Mila dependendo da situação a gente continua e dependendo da situação a gente sai tá certo mano o vídeo foi esse a gente já está com 10 minutos vamos matar esse vídeo por aqui vamos trazer outro vídeo com a temporada no time do Mila mais para frente aí para vocês espero que vocês tenham gostado Palmeiras campeão do mundo um jogo sensacional contra a Internacional e 2x1 desde já se inscreva no canal deixa o seu like daqui a pouco a gente volta com outro vídeo para vocês é isso aí ficam todos com Deus valeu fui é isso aí